Depois da cúpula do Mercosul em Montevidéu, a entrada da Venezuela ao organismo ficou nas mãos do Senado paraguaio. Senadores e parlamentares do bloco analisaram a situação. Depois de 20 anos, os países membros do Mercosul, na última reunião de chefes de Estado no Uruguai, estudavam a possibilidade de facilitar o ingresso da Venezuela a este bloco comercial. Uma proposta de reforma dos estatutos, impulsionada pelo presidente uruguaio, José Pepe Mujica, gerou reações no parlamento paraguaio, instância que se opõe à adesão venezuelana. Alguns senadores sustentam uma aparente razão ideológica para continuar impedindo este processo de incorporação de um novo membro pleno do Mercado Comum do Sul. Eu acho que isso é remar contra a história, remar contra a maré, uma posição retrógrada, está contra a democracia, contra o pluralismo e a tolerância. Segundo este senador e outros parlamentares, o grupo de senadores que se opõem ao ingresso pleno da Venezuela ao Mercosul mantém um modelo que busca incentivar a divisão na região. Uma integração pela metade propiciada pelas oligarquias e que justamente querem nos dividir. Mas nós, como povos, estamos a favor da integração, não só do povo venezuelano, mas de todos os povos da região. Nas diferentes cúpulas e dentro dos poderes do Estado paraguaio, o governo do presidente Fernando Lugo manteve o apoio ao ingresso pleno da Venezuela ao Mercosul. Embora existam posições contrárias no Senado, o Executivo paraguaio se comprometeu a realizar as gestões necessárias para destravar a situação. Os que se opõem ao ingresso da Venezuela ao Mercosul estão mantendo posturas contrárias aos interesses do povo paraguaio. E isso vai ficar evidente com um debate e um trabalho. E finalmente o Congresso vai decidir por ampla maioria o ingresso da Venezuela, como já decidiu o ingresso do Paraguai ao Unasul. O Congresso paraguaio já entrou em recesso parlamentar até março de 2012. Só então, o presidente Lugo vai poder enviar novamente a solicitação para que o Congresso estude e aprove o ingresso da Venezuela ao Mercosul. Amanda Huerta Moran, Telesura, Assunção.